Fala, galera! Boa noite! Tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês uma ótima leitura. A gente vai ler um pouquinho de Rothbard. Sim! Esse aqui é o Pensador Libertário e aqui eu vou trazer as bases do libertarianismo ou, na verdade, o libertarianismo capitalista. O libertarianismo nada mais é do que você não concordar com o Estado. É você querer a extinção do Estado. Existe o anarquismo de esquerda, que é o anarco-comunismo, que são os discípulos de Bakunin, de Proudhon, que acreditam que propriedade privada é roubo e por aí vai. Esses são um grupo. Existe um outro grupo de libertários que não tem nada a ver com o primeiro, exceto pelo fato de querer a extinção do Estado, de acreditar que o Estado é uma instituição não natural. Esse outro grupo é o grupo no qual eu me encaixo, inclusive, que são os anarco-capitalistas. Eles acreditam que o Estado não é natural, mas que a propriedade privada é, que o capitalismo é e tudo mais. Todo o restante. Eles são, digamos, os liberais que levam as ideias às últimas consequências. Se o monopólio é ruim, então o monopólio de segurança também é ruim. Se o monopólio é ruim, o monopólio de justiça também é ruim. E assim por diante. Eles abstraem e generalizam essas ideias. E o que eu vou ler para vocês agora é um capítulo, um capítulo não, uma parte de um capítulo, muito pequena, de um livro do Murray Rothbard chamado O Manifesto Libertário. Ou Por Uma Nova Liberdade, O Manifesto Libertário. Eu vou ler sobre o axioma da não agressão. É o nome da parte que eu vou ler. É uma leitura curta, não vai ser muito grande. Para quem quiser acompanhar, eu estou na página 37 do PDF, que tem aqui na descrição do vídeo. E sem mais delongas, eu vou começar. Capítulo 2, Propriedade e Troca. O Axioma da Não Agressão. O credo libertário está baseado no axioma central. O de que nenhum homem ou grupo de homens pode cometer uma agressão contra a pessoa ou a propriedade de qualquer outro. Ele pode ser chamado de Axioma da Não Agressão. Agressão é definida como o uso ou ameaça de violência física contra a pessoa ou propriedade de qualquer outro indivíduo. A agressão, portanto, é um sinônimo de invasão. Se nenhum homem pode cometer uma agressão contra outro, se, em suma, todos têm o direito absoluto de estarem livres da agressão, então, isto implica diretamente que o libertário se encontra firmemente ao lado daquelas que geralmente costumam se chamar liberdades civis. A liberdade de falar, publicar, se reunir e se envolver em qualquer um dos chamados crimes sem vítima, como pornografia, desvios sexuais e prostituição. O que o libertário não vê como crimes em absoluto. Uma vez que ele define crime como uma invasão violenta da pessoa ou propriedade de outro indivíduo. Além do mais, ele vê o alistamento militar compulsório como uma forma de escravidão em escala colossal. E uma vez que a guerra, especialmente as guerras modernas, provoca a matança em massa de civis, o libertário vê tais conflitos como assassinatos em massa e, portanto, totalmente ilegítimos. Hoje em dia, todas estas posições são consideradas esquerdistas, na balança ideológica contemporânea. Por outro lado, como o libertário também se opõe à invasão dos direitos da propriedade privada, isto também significa que ele se opõe, com a mesma ênfase, a interferência do governo nos direitos de propriedade ou na economia de livre mercado através de controles, regulamentações, subsídios ou proibições. Pois se todo indivíduo tem o direito de possuir sua própria propriedade sem sofrer depredações agressivas, ele, portanto, também tem o direito de dar sua propriedade, legado ou herança, e de trocá-la pela propriedade de outros indivíduos, livre contrato e economia de livre mercado, sem interferência. O libertário favorece o direito da propriedade privada sem restrições, e a da livre troca, um sistema, portanto, de capitalismo de laissez-faire. Novamente, na terminologia corrente, a posição libertária a respeito de propriedade e economia seria chamada de extrema-direita. O libertário, no entanto, não vê inconsistência alguma em ser esquerdista em algumas questões e direitista em outras. Pelo contrário, ele vê a sua própria posição como sendo virtualmente a única consistente, consistente com os interesses da liberdade de cada indivíduo. Pois como pode o esquerdista se opor à violência da guerra e do alistamento militar compulsório ao mesmo tempo em que apoia a violência da taxação e do controle governamental? E como pode o direitista alardear sua devoção à propriedade privada e à livre iniciativa ao mesmo tempo em que favorece a guerra, o alistamento compulsório e o banimento de atividades não invasivas e práticas que ele julga imorais? E como pode o direitista ser a favor de um livre mercado ao mesmo tempo em que não vê nada de errado nos enormes subsídios, distorções e ineficiências improdutivas que envolvem o complexo militar-industrial? Ao mesmo tempo em que se opõe a toda e qualquer agressão privada e coletiva contra os direitos da pessoa, o libertário vê que ao longo da história e até os dias de hoje existiu um agressor central, dominante e preponderante sobre todos esses direitos, o Estado. Diferentemente de todos os outros pensadores, sejam eles de esquerda, de direita ou entre ambos, o libertário se recusa a conceder ao Estado a sanção moral para cometer atos que quase todos concordam que seriam imorais, ilegais e criminosos, se fossem cometidos por qualquer pessoa ou grupo na sociedade. O libertário, em suma, insiste em aplicar a lei moral geral a todos e não permite isenções especiais a nenhuma pessoa ou grupo. Porém, se examinarmos o Estado nu, por assim dizer, veremos que ele recebe permissão universal e é até mesmo encorajado a cometer todos os atos que até mesmo os não libertários admitem ser crimes repreensíveis. O Estado habitualmente comete assassinatos em massa que ele chama de guerra ou, por vezes, de supressão da subversão. O Estado emprega a escravidão em suas forças militares que ele chama de alistamento militar obrigatório e ele vive e subsiste através da prática de roubo à força que ele chama de imposto. O libertário insiste que o fato da maioria da população apoiar ou não estas práticas não tem qualquer relação com sua natureza que, a despeito da sanção popular, guerra é assassinato em massa, alistamento é escravidão, imposto é roubo. O libertário, em suma, é quase que perfeitamente aquela criança da fábula avisando insistentemente que o imperador está sem roupas. ao longo dos tempos, o imperador teve uma série de pseudo-roupas que lhe foram fornecidas pela casta intelectual da nação. Em séculos passados, os intelectuais informavam ao público que o Estado ou seus governantes eram divinos ou pelo menos estavam investidos da autoridade divina e, portanto, o que poderia parecer ao olho ingênuo e inculto como despotismo, assassinato em massa e roubo em grande escala, era apenas o divino agindo em sua maneira misteriosa e benigna sobre o corpo político. Nas últimas décadas, à medida que a sanção divina começou a ficar um pouco puída, os intelectuais da corte, do imperador, começaram a tecer apologias cada vez mais sofisticadas, informando o público que o que o governo faz é para o bem comum. e para o bem-estar público. Que o processo de taxação e gastos funciona através do misterioso processo do multiplicador para manter a economia equilibrada e que, de qualquer maneira, uma vasta gama de serviços governamentais não poderia ser executada apenas por cidadãos agindo voluntariamente no mercado ou na sociedade. Tudo isto é negado pelo libertário. Ele vê estas diversas apologias como meios fraudulentos de obter o apoio do público ao governo do Estado e insiste que quaisquer serviços que o governo possa de fato realizar poderiam ser fornecidos de maneira muito mais eficiente e muito mais moral pela iniciativa privada e cooperativa. O libertário considera, portanto, uma de suas tarefas educacionais primordiais espalhar a desmistificação e dessantificação do Estado entre seus súditos desafortunados. Sua tarefa é demonstrar repetidamente e a fundo que não apenas o imperador mas até mesmo o Estado democrático está sem roupas. Que todos os governos subsistem através do domínio explorador sobre o público e que este domínio é o inverso da necessidade objetiva. Ele luta para mostrar que a própria existência dos impostos e do Estado instaura obrigatoriamente uma divisão de classes entre os governantes exploradores e os governados explorados. Ele procura mostrar que a tarefa dos intelectuais da corte que constantemente apoiaram o Estado sempre foi a de tecer mistificações para induzir o público a aceitar o governo do Estado e que estes intelectuais obtêm em troca uma parcela do poder e da pilhagem extraída pelos governantes de seus súditos iludidos. Pegue-se por exemplo a instituição de um imposto que os estatistas alegam ser de certa forma realmente voluntária. Qualquer um que realmente acredita na natureza voluntária dos impostos está convidado a se recusar a pagar seus impostos e ver o que acontecerá a ele. Se analisarmos a taxação descobriremos que entre todas as pessoas e instituições da sociedade apenas o governo obtém seus rendimentos através da violência coercitiva. Todo o resto da sociedade obtém sua renda ou através de doações voluntárias associações instituições de caridade clubes de xadrez ou através da venda de mercadorias ou serviços adquiridos voluntariamente por consumidores. Se qualquer um além do governo começasse a taxar seria evidentemente acusado de coerção e de um banditismo levemente disfarçado. No entanto os adornos místicos da soberania encobriram de tal maneira o processo que apenas os libertários estão preparados para chamar o imposto do que ele é roubo legalizado e organizado em grande escala. E essa é a pequena leitura que eu devo confessar é uma brisa que 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 eu sinto. É um alívio ler isso. Sinceramente eu leio isso e falo realmente o mundo não está perdido tem alguém que pensa desse jeito. Não é à toa o Rothbard criou toda essa ideologia. Na verdade acho que o mais correto é usar a palavra deduziu essa ideologia. tudo isso vem a partir de um axioma fundamental e é o título da leitura o axioma da não agressão. Se você concorda que ninguém tem o direito de invadir a sua propriedade por meio de violência ou por ameaça de violência e violência física se você concorda com essa única afirmação todo o resto se deduz a partir daí todo o resto você acredita que nenhum homem nenhum indivíduo tem o direito de invadir a sua propriedade a força essa é a pergunta você acha que eu o Matias posso entrar na sua propriedade sem a sua permissão me valendo da minha força física ou da minha ameaça ou seja eu pego uma pistola aponto pra você e falo olha eu vou entrar na sua casa e vou pegar uma cerveja sua da sua da sua geladeira vamos vamos contar essa história do começo eu bato na sua porta e falo oi vizinho tudo bem então é você tem uma cerveja aí pra 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 me pra me emprestar acabou a minha casa não sei o que você tem uma cerveja aí pra me dar e você fala ah eu até tenho cerveja mas eu não vou te dar desculpa cerveja tá caro é a minha última latinha não sei o que eu não vou te dar em outras situações eu até poderia te dar mas hoje não hoje eu não vou te dar aí eu o Matias falo cara mas eu quero muito essa cerveja você fala mas que pena não posso fazer nada não vou te dar minha cerveja minha última latinha aí eu falo olha quer saber eu vou pegar a sua cerveja não você não vai pegar a minha cerveja você tá muito louco sim eu vou não você não vai eu vou e se você não deixar eu vou atirar eu vou eu vou eu vou abrir caminho eu vou te dar uma porrada na cara epa você tá me ameaçando ah estou se você não me deixar entrar na sua casa para pegar uma cerveja eu te dou uma porrada na cara ah não mas eu consigo me defender como assim sai daqui aí eu puxo um revólver e aponto para você e falo não você vai me deixar entrar e eu vou pegar a sua cerveja você me deixa entrar eu pego a sua cerveja saio e nunca mais te incomodo o que que aconteceu uma agressão mediante ameaça de violência eu poderia ter tirado inclusive eu abro a porta atiro você cai morto no chão eu entro no seu apartamento pego a sua cerveja e saio andando o que que aconteceu um roubo certo o que que aconteceu uma agressão você concorda que nenhum indivíduo é capaz nenhum indivíduo tem o direito de fazer isso você concorda com essa afirmação nenhum indivíduo tem o direito de agredir ou ameaçar uma agressão sobre outro para qualquer fim que seja um indivíduo ah não mas eu defendo o estado calma a gente vai chegar no estado eu tô falando ainda do indivíduo de uma pessoa qualquer pessoa que for qualquer pessoa policial professor engenheiro político não sei o que não sei o que qualquer pessoa você defende que o Lula entre no seu na sua no seu apartamento você defende que o Aécio que o Amoedo que o Bolsonaro que a Marina que a Glaze qualquer um deles se você concorda com isso se você concorda com a afirmação e se você se você ainda não gravou ela você concorda que nenhum indivíduo pode por meio de agressão ou ameaça de agressão fazer qualquer coisa com você se você concorda com essa afirmação eu até vou até vou reler aqui a afirmação do jeito do Roth porque toda vez que eu falo eu mudo ela um pouquinho o credo libertário está baseado no axioma central o de que nenhum homem o grupo de homens pode cometer uma agressão contra a pessoa ou a propriedade de qualquer outro você não pode cometer uma agressão e agressão é definida como o uso ou ameaça de violência física contra a pessoa ou propriedade de qualquer outro indivíduo pronto está definido nenhum homem ou grupo de homens pode cometer o uso ou ameaça de violência física contra outra pessoa ou propriedade de qualquer outro indivíduo você concorda com essa afirmação? se você concorda com essa afirmação todo o restante da teoria libertária é deduzida a partir dela em alguns pontos você pode ter uma um problema para definir até onde vai algum dos conceitos por exemplo até onde é até onde vai a agressão até onde algumas coisas podem ser definidas de certas formas por exemplo se tem uma pessoa correndo na sua direção com uma metralhadora atirando para cima essa pessoa está te agredindo isso daí é uma pergunta interessante bom essa pessoa está de certa forma colocando a sua vida em risco ela pode não estar fazendo isso conscientemente essa pessoa se uma pessoa te ameaçar te ameaça não mas se uma pessoa fala por exemplo ah eu vou eu vou atirar em você hoje em tom de brincadeira e você não entende o que é uma brincadeira e leva isso a sério você subjetivamente você está entendendo que isso é uma ameaça mas o outro cara não fez uma ameaça de fato ele usou uma ironia que você não entendeu é como se fosse um mal entendido isso configura uma agressão são esses limites são esses limites essa área meio cinzenta em torno do conceito de agressão mas se você não se você não tentar pegar esses casos extremos se você tentar não pegar os casos extremos e para o que é o mais comum violência explícita olha me passa a chave do seu carro ou eu atiro isso é agressão isso não tem como discutir tem conceitos que são muito objetivos tem outros que existe lá uma certa discordância no conceito não sei o que não sei o que mas é será que não é dá para considerar dá para considerar a gravidade como 9,8 muito bom tem que ser 9,81 pode ser 10 sabe não mas a gente sabe que não dá para considerar a gravidade como 5 beleza então uma coisa é o limite do axioma outra coisa é o axioma uma coisa é o que se encaixa outra uma coisa é a zona cinzenta do conceito onde ele onde você passa a enxergar onde que é a barreira do conceito e outra coisa é o conceito em si a gente está falando do conceito não agressão esse axioma da não agressão isso aqui é o que se chama PNA princípio da não agressão aqui na leitura o Rothbard chama de axioma comumente a gente chama de PNA princípio da não agressão por que é que por que é que no livro está chamado de axioma um axioma é uma afirmação que ela não decorre de nada ela ela geralmente ela é assim você não consegue deduzir ela você não consegue falar você não consegue afirmar que ela está correta ou errada você pode concordar com ela ou não geralmente os axiomas são proposições que são amplamente aceitas por exemplo um outro axioma da escola austríaca é a seguinte o ser humano age com o objetivo de sair de um estado de maior desconforto para um estado de menor desconforto isso é outro axioma por que é que é um axioma por que ele não você não consegue deduzir ele a partir de nada ele é uma proposição que tenta retratar a realidade mas que você não consegue chegar nele ele é um ponto de partida olha eu estou propondo aqui um conceito você concorda com ele se você concordar com ele a gente pode deduzir um tanto de outras coisas se você não concordar com ele a gente pode discutir por que é que você não concorda eu posso tentar te convencer de que essa proposição ela não é absurda eu posso te convencer de que essa proposição na verdade é muito realista mas isso daí é uma ideia muito mais de concordância é muito mais assim olha partindo desse pressuposto todo o resto sabe é o considere e para ser considerado um axioma tem que ser uma proposição que seja dada como válida tipo assim olha a gente não sabe porque que isso é válido mas isso aparentemente é válido isso daqui não há nenhum problema em afirmar isso aqui não é não é não é uma situação absurda certo o que é que não é um axioma as coisas caem para cima isso não pode ser um axioma não deixa eu tentar pegar uma alguma coisa que seja mais menos menos da física e mais mais mundo real um axioma poderia ser toda toda afirmação lógica é verdadeira e falsa ao mesmo tempo por que que isso não pode ser um axioma porque essa afirmação que eu estou colocando ela não é evidentemente verdadeira ela se mostra falsa ou pelo menos na maioria dos casos falsa uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo ela tem que escolher uma das duas e essa outra proposição é um axioma uma proposição lógica ela é verdadeira e se ela não é verdadeira ela é necessariamente falsa isso é um axioma você não consegue provar isso mas é uma proposição é uma é um raciocínio que você adota e usa para deduzir um monte de coisas onde é que esse axioma ele pode sofrer algum estresse na engenharia elétrica existe o conceito de um terceiro estado que é um estado meio que indefinido tipo olha ele e se chama de tristete é um estado que você não consegue conferir a ele um um verdadeiro ou falso ele simplesmente é um estado lá que está esperando receber alguma coisa para tomar algum sentido ele é meio que induzido por outras coisas mas isso já não é assim é um caso muito particular é um caso na engenharia eletrônica e isso não invalida de forma alguma a parte filosófica do termo de verdadeiro ou falso afirmações verdadeiras e falsas então isso que é um axioma isso que não é um axioma o que o que também não é um axioma o teorema de Pitágoras o teorema de Pitágoras não é um axioma ele é uma verdade é uma verdade incontestável exatamente é ainda mais forte do que o axioma mas por que que ele não é um axioma porque ele é demonstrável ele é deduzível por isso que ele é chamado de teorema porque você consegue demonstrar ele existem várias demonstrações diferentes uma delas por exemplo é por semelhança de triângulos você usa semelhança de triângulos e áreas para mostrar que sempre que você tem um triângulo retângulo o lado mais longo se relaciona com os outros dois lados os lados menores através da equação lado mais longo elevado ao quadrado comprimento do lado mais longo elevado ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados certo? isso é o teorema de Pitágoras ele é deduzível tudo isso toda matemática é deduzível nada dela é é axiomático eu acho não tenho não tenho agora essa essa esse feeling talvez alguma coisa na matemática deve ser axiomático por exemplo um mais um é dois esse é o axioma da matemática por exemplo um mais um é dois então um mais dois é três não sei o que não sei o que não sei o que equações logaritmo números complexos e o universo se fez mas assim no no a a base mais o estado zero de qualquer teoria é um axioma toda a teoria ela se baseia em algum ponto fundamental em algum ponto que se esse ponto for refutado se esse ponto for mostrado errado a teoria desaba porque o axioma ele é justamente essa pedra fundamental na qual tudo se apoia por isso que por isso que ele tem essas duas características ele tem que ser auto evidente ele tem que ser não realmente não dá pra falar que uma afirmação verdadeira pode ser também falsa isso não faz o menor sentido não tem não faz sentido falar isso uma afirmação que é verdadeira nunca pode ser falsa e uma afirmação que é falsa nunca pode ser verdadeira isso daqui faz sentido? sim faz sentido sempre? é parece que faz sentido sempre beleza então a gente vai tomar isso como um axioma é uma verdade auto evidente e que você não consegue deduzir ou demonstrar só isso então por isso que eu comecei fiz toda essa conversa antes de falar ó vocês concordam com isso? nenhum homem ou grupo de homens pode aí eu pulo pode fazer uso ou ameaça de violência física contra outra pessoa ou propriedade de qualquer outro indivíduo se você isso é um axioma isso não é deduzido a partir de nada isso vai servir de base para você deduzir um monte de coisas com essa afirmação sobre essa afirmação você pode concordar ou discordar eu acho muito irracional você não concordar com ela apesar de ser possível bom você 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 concorda que você concorda que que outras pessoas possam iniciar uma agressão umas com as outras hum tá e aí você vai acabar caindo em alguns problemas que você vai ter a sua teoria para para contestar ah não mas em que situações você defenderia isso assim eu estou sendo bastante flexível com o conceito né a ideia de um axioma é que ele não possa ser negado é um pouco é um pouco contrassenso você negar um axioma você vai negar que toda afirmação verdadeira não pode ser falsa você acha que essa proposição minha é falsa mostre mostre me apresente uma afirmação que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo se você conseguir mostrar isso um axioma da lógica está refutado e a gente vai ter que repensar em toda a lógica a ideia é justamente você se apoiar num ponto que ninguém consiga discordar então eu acho muito insensato discordar do axioma da não agressão por isso que é o axioma certo está um papo todo filosófico sobre lógica sobre teoria de conhecimento mas eu acho isso muito interessante acho que é muito importante essa discussão então assim se você concorda com isso se você concorda com esse axioma todo o resto da teoria libertária vai ser deduzido e você vai ser obrigado a concordar pedaço por pedaço porque você concordou com o axioma ah mas eu não concordo com o axioma nessas condições não pera o axioma não é esse entende então você pode propor um outro axioma mas você vai ter que mostrar porque que ele é um axioma também porque que ele seria uma verdade auto-evidente e aí o que que decorre do axioma de não-agressão se você tem um indivíduo ou um grupo de indivíduos e aqui o Rothbard ainda pode estar um pouco mais flexível do que eu eu não colocaria grupo de um homem ou grupo de homens eu colocaria um homem ou um indivíduo por que? porque um grupo de homens já é uma classe distinta pode ser que ele tenha alguma explicação pra isso eu não conheço também eu não eu não li toda a obra do Rothbard de cabo a rabo pra pra saber o meu tempo pra leitura não é assim tão grande eu não consegui ler tantas coisas assim eu li eu li devo ter lido o que? uns 20 livros no máximo do de escola austríaca do Rothbard do Mises então num num meu conhecimento assim eu tenho bastante conhecimento sobre isso mas eu também não sei tudo também não pretendo saber tudo se alguém sabe inclusive se alguém sabe a resposta pra essa minha pergunta pra essa minha confusão pode deixar aqui nos comentários eu tô fazendo ganchos pra fazer as pessoas interagirem com o vídeo isso aí mas deixa mesmo pode ser que alguém tenha essa dúvida vai aqui embaixo procure ler galera quem tá assistindo o vídeo depois dessa pessoa postar esse comentário dá joinha pro negócio subir é tá e daí então é o seguinte se um homem não pode agredir outro então o que que muda quando você tem dois homens juntos se individualmente nenhum deles pode agredir outro os dois em conjunto também não podem porque a agressão vai sair de um dos dois certo cada elemento individualmente forma o todo se o elemento não pode fazer uma coisa o todo também não pode então um grupo também não pode agredir outro aí vem o seguinte se eu não posso agredir uma outra pessoa eu não posso isso dá permissão pra uma terceira pessoa a agredir a segunda pessoa tem a pessoa A e tem a pessoa M a pessoa M é o Matias e tem a pessoa E de estado o Matias ele não pode virar pra pessoa E e falar você pode agredir a pessoa A o Matias não pode agredir a pessoa A então ele também não pode conceder a ninguém o direito de agredir a pessoa A porque o Matias não detém esse direito eu não posso conceder a uma outra pessoa algo que eu não tenho Olha eu não posso bater nele mas eu posso te dar permissão de bater Então estou te dando a permissão de bater nele então vá lá e bata bata nele por mim porque eu não posso bater então isso está errado Por isso também isso também dialoga muito com o conceito de liberdade negativa O que é uma liberdade negativa? É toda liberdade que é definida através de uma proposição negativa ou seja você não pode você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo você não pode fazer aquilo outro você não pode agredir você não pode roubar você não pode invadir a propriedade você não pode roubar a propriedade você não pode silenciar você não pode impedir o outro de se manifestar isso são conceitos negativos conceitos definidos através de uma afirmação de uma de uma proposição negativa contendo a palavra não ou com um sentido de negação o que que é uma liberdade positiva que é uma na verdade é uma coisa que os libertários não consideram uma liberdade você tem então é todo vamos definir o conceito depois de dar os exemplos uma liberdade positiva é uma liberdade que é definida através de uma afirmação uma proposição sem a negação ou seja você pode se manifestar é uma proposição positiva é uma definição de liberdade através do método positivo você pode você pode comprar você pode ir à escola pera mas quem disse que eu não podia em primeiro lugar e eu não preciso de você para dizer que eu posso está implícito já o que eu posso e o que eu não posso além disso quer dizer que se você não tivesse me dito isso quer dizer que antes eu não podia precisa estar escrito em algum lugar que eu posso fazer tal coisa sabe aquela história aquela história da placa da placa de trânsito está escrito o que você não pode fazer o que você pode não está escrito não atravesse aqui não pare aqui certo? entenderam? não estacione não ultrapasse tudo isso são conceitos negativos não tem uma placa falando aqui você pode ultrapassar em algumas situações tem para para delimitar melhor a situação por exemplo até aqui não é permitido estacionar daqui em diante é permitido tentando contextualizar um pouquinho a conversa então o principal de entender essa questão de liberdades positivas e negativas também é muito legal porque você começa a entender como a constituição brasileira não faz o menor sentido e como algumas coisas como você o direito o direito a educação o direito a propriedade é o direito a propriedade o direito a moradia o direito ao wi-fi a internet sem fio o direito a televisão o direito a saúde pública de qualidade todas essas são proposições que em si não se sustentam você não precisa dizer uma coisa para essa coisa ser verdadeira além do mais você ainda pode colocar assim você tem o direito de agredir os outros como é que isso funciona não funciona entendem eu acho que esse conceito é é explícito é fácil de assimilar então e daí a gente conclui o seguinte todas as liberdades que são positivas elas não são em si liberdades elas não são direitos que você está recebendo você tem as suas liberdades negativas que vão propor o que ninguém pode fazer com você e você tem todo o resto disponível para você fazer isso é o conceito então eu vou encerrar já a discussão por aqui eu acho que eu já me estendi o suficiente acho que se eu começar a falar mais vai ficar mais repetitivo do que instrutivo então eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham aprendido espero que vocês tenham se entretido e uma ótima noite tchau Obrigado.